Romano Eletro Diesel, para você que está nos acompanhando, para você que está procurando uma empresa com qualidade mecânica diesel, para você que quer fazer a manutenção da sua bomba injetora para caminhão, caminhonete, vale a pena você procurar esses grandes profissionais. E mais, tem assistência técnica para você que está precisando fazer assistência técnica nas suas máquinas agrícolas e também para as usinas. Além disso, tem o laboratório exclusivo Bosch para testes que a gente está mostrando para você, sem contar que é posto autorizado. E melhor de tudo, que tem facilidade na hora de você fazer seu pagamento. Você ainda pode usar o seu cartão de crédito, dividir tudo em até seis vezes. Fica aqui em Valparaíso, praticamente a 150 metros da entrada da Marechal Rondon, na via de acesso geral do Maximiliano Leite 226. Telefone anote aí, 18-3401-3939. Passa aqui, Romano Eletro Diesel, trazendo qualidade na hora de fazer a manutenção da sua bomba injetora. Para você que está procurando fazer mecânica diesel, aqui é o lugar certo. Aproveita.